Travessia, segunda-feira, 13 de fevereiro. Gil fica impactado ao ver que Ari transferiu ações da construtora para si. A cigana diz à Brisa que em até dois dias ela encontrará o parente biológico. Talita comenta com Cidária que não gostou de ver Ari sentado na cadeira de guerra. Dina reclama de guida para Núbia. Moretti vê Otto com Bia e deduz que o ex-funcionário está mancomunado com ela e Sara. Ari avisa a guerra, diante de Brisa, que não entregará a Tonho. Brisa reage, revelando a Ari que Tonho não é filho dele. Travessia, terça-feira, 14 de fevereiro. Brisa diz a Ari que Tonho é filho de Otto. Ari diz a Gil que Otto era amante de Brisa na época em que eles estavam juntos. Brisa comenta com Creuza que se arrependeu de ter feito acordo com guerra. Isa critica para Larisa a forma como os pais lidam com o problema de Théo. Monteiro supõe que a família esteja refém de Théo. Dante recua ao constatar que o namorado de Bia é Otto. Joel repreende Brisa por ter mentido sobre a paternidade de Tonho. Ari agride Otto. Travessia, quarta-feira, 15 de fevereiro. Otto fica sem entender o motivo da agressão de Ari. Kiara discute com Ari. Gil pede a Ari que o deixe de fora de suas falcatruas. Moretti reage quando Stênio avisa que ele terá que ceder a chantagem com o uso da foto do inquérito. Guerra avisa Kiara para nunca mais assinar uma folha em branco. Juliana sugere que Brisa converse com Guerra. Moretti aparece na casa de Cotinha e garante a Leonor que veio em missão de paz. Travessia, quinta-feira, 16 de fevereiro. Moretti insiste para que Cotinha e Leonor escutem a proposta que ele tem para Guida. Guida garante a Ivan que ele ganhará dinheiro, mesmo se o rapaz não for filho de Moretti. Leonor conta a Guida que, caso ela passe a quinta de Lisboa para o nome de Moretti, o empresário se compromete a quitar sua dívida. Gil comenta com Ari que tem vontade de voltar para seu antigo trabalho, deixando claro que não concorda com as atitudes do amigo. Ari se compromete a trazer Brisa para conversar com Guerra, desde que seja feito um teste de DNA para comprovar a paternidade de Tonho. Cidália leva Brisa ao encontro de guerra. Travessia, sexta-feira, 17 de fevereiro. Brisa aceita fazer o teste de DNA. Cidália pede a Dinah para não contar que Brisa esteve com guerra. Stênio se sente aliviado quando Guida decide aceitar a proposta do Moretti. Talita tenta tirar de Gil informações sobre o que Ari fez com o papel assinado em branco por Chiara. Gil sugere que Núbia converse com Ari. Otto combina com Bia de se fantasiarem com máscaras no carnaval, para o rapaz não ser reconhecido pelos amigos. Em conversa com Brisa sobre as previsões da cartomante, Tininha deduz que Guerra pode ser o parente biológico da amiga. Travessia, sábado, 18 de fevereiro. Dante pergunta a Otto se ele se sente confortável de encontrar Brisa, mesmo disfarçado com a máscara de carnaval. Stênio avisa a Moretti que Guida pediu a revogação da medida protetiva. Elô tem acesso à escuta do celular de Moretti e descobre que Stênio e o empresário podem estar sendo vítimas de chantagem. Brisa fala mal de Ari para Chiara. Brisa se fantasia de Colombina, sem saber que o perro mascarado que está próximo a ela é Otto. Tchau, tchau.